E a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, pode apresentar falhas, isso de acordo com um estudo feito por uma entidade de Ribeirão. Especialistas analisaram o documento e eles apontam possíveis erros de estratégia e planejamento da Prefeitura de Ribeirão. 2 bilhões e 900 milhões de reais. Esse é o orçamento da Prefeitura de Ribeirão Preto para o próximo ano. O levantamento aparece na Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaborada pela Prefeitura, e entregue ao Legislativo para análise dos parlamentares. Enquanto o documento aguarda pela aprovação dos vereadores, surge agora uma série de questionamentos sobre a receita apresentada. Porque vários indícios levaram o Observatório Social a revisar esse orçamento e ficou constatado que a Prefeitura de Ribeirão Preto está otimista demais. O Observatório levantou que de 2010 a 2013, os valores orçados foram prudentes dentro do que foi realizado, diferente dos dois últimos anos, estima-se que a diferença entre o orçamento e o praticado seja agora de 17%. Seria de fundamental importância uma revisão desse texto, no sentido de ter uma expectativa um pouco menor com relação à arrecadação. O órgão entregou o estudo esta semana na Prefeitura e na Câmara Municipal. Cada parlamentar deverá receber uma cópia para análise. Nas contas do Observatório, Ribeirão receberia R$ 271 milhões a menos do que planejado. Ou seja, de R$ 2,9 bilhões, a receita despencaria para R$ 2,629 milhões. Seria como uma empresa prometer o 14º salário aos funcionários sem ter sucesso nas vendas. E, diante da crise, não conseguisse cumprir com a promessa no fim do ano. Ficaria devendo. A Prefeitura não tem um cheque especial. A Prefeitura, diferentemente do governo, não consegue imprimir dinheiro. Ela não consegue emitir dívidos da dívida pública municipal com tanta facilidade como o governo federal faz. Então, ela vai ter que fazer o quê? Deixar de honrar alguns compromissos. Ou seja, ela vai se tornar inadimplente em algumas coisas. Outro fator que preocupa é o otimismo do Executivo diante da economia do país em recessão. Já que a arrecadação dos municípios acompanha o cenário nacional. Então, não podemos dizer que Ribeirão Preto vive na terra do nunca. É uma ilha isolada do mundo. Só em Ribeirão Preto que há crescimento da economia. Não é verdade? Porque quando você projeta as receitas, você se compromete. Você assume compromissos, que são as despesas. No fim das contas, continua valendo aquela regra básica de casa. Gastar apenas o que ganha, planejando diante do que tem. E os vereadores têm autonomia para qualquer reajuste na LDO, que vai orientar a lei orçamentária anual. Os nossos administradores têm que pensar no longo prazo. Um orçamento mal elaborado, ele traz uma consequência muito ruim para a cidade. Que vai ter reflexo no dia da manhã em saúde, educação, transporte. Porque se você superestimar a receita e essa receita não entrar, simplesmente nós não teremos como pagar as contas. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura explicou que a elaboração do orçamento para 2017 só será finalizado e enviado ao Legislativo em setembro. Agora ao vivo, o Davi Florin traz mais informações do assunto. Davi? Puxa, aqui ao meu lado está o diretor do Ciesp, Ribeirão Preto, Guilherme Feitosa. Feitosa, o orçamento estimado é motivo de preocupação? Boa tarde. Não tenha dúvida. Para qualquer governante, a maior preocupação deveria ser a peça orçamentária do seu município. É ali que ele tem o norte para poder não só fazer as apropriações dos investimentos, como também a distribuição dos recursos para poder fazer a melhor gestão do seu município. Está na hora de as prefeituras terem o mesmo profissionalismo das indústrias? Não tenho dúvida. Essa revisão da peça orçamentária é algo fundamental para você realmente ter uma expectativa honesta, prudente, do que você vai ter de dinheiro para poder investir no ano subsequente àquela arrecadação. Podem existir erros de estratégia e planejamento. Como corrigi-los? Olha, não é difícil. Eu acho que com um bom grupo técnico, muita força de vontade e dedicação, você consegue corrigir. Basta ter vontade para fazê-lo. O orçamento, segundo estimativas, vai ultrapassar os 2 bilhões. Ele é real? É isso daí que é uma grande incógnia. Hoje em dia, com essa crise que assola o país, a realidade do orçamento que a gente vê que está sendo proposta para Ribeirão Preto é completamente diferente das estimativas que as entidades como um todo estão conseguindo enxergar. Isso daí pode nos levar para um buraco. Mesmo com tanto dinheiro, a prefeitura apresenta planos para a cidade ou só vai pagar dívidas? Primeiro, é uma questão muito importante essa. O que a gente ouve falar governante após governante é que eles sempre entram para pagar dívidas, enquanto uma boa gestão ia estar pensando em investimentos. Não tenho dúvida que um orçamento bem planejado, um menor gasto com o pessoal, um estado mais leve, mais fácil de ser gerido, você realmente vai ter recurso para poder investir, que é o que falta em Ribeirão. É fácil olhar as nossas ruas, as nossas praças, os nossos parques. Isso realmente nos deixa muito preocupados. Feitosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. E aí, Davi, obrigado.